Música Alô amigos, quem fala aqui é o Rádio Não estamos em mais ninguém fez aqui no canal Madugatina Você tá sincronizando? Mais um cartito Cartito Madugatina Senhor Virso Bem vindos ao Wilson Wilson 2, colônia contra a taca Wilson impressou um videogame, controles, luz elétrica e uma casa Por isso que a gente tá gravando num console A gente pensou tudo né cara É verdade, a gente tá gravando num console de verdade Seu canal não tem muito esse privilégio Caraca, que cara esculacha Console de verdade Pensou em Master Race, cara Fica aqui jogando esse joguinho aqui O que eu tenho que fazer, eu nem sei o que eu tenho que fazer O Arya tem que apertar os botões no bagulho ali pra abrir a portinha pra você E eu tenho que apertar pro Luigi Ai, eu tenho que pular Ele abre, agora você tem que apertar aí no negócio Qual que eu aperte, qual que eu aperte Qual que eu aperte, ai meu deus, qual que eu aperte O vermelho Fuck, shit Ai meu deus do céu É a grande fuga Tipo aquele filme do Schwarzenegger com o Stallone A grande fuga Filme do Santos Wings Ah não, que droga não Assim tá essa noite Puta que pariu Luigi, que porra é essa Vai caralho De novo Ah, fiz merda Você não precisa apertar tanto, se ele subiu É, agora vai É uma força, você me mentiu pra mim Não, é porque o Luigi ele tá indo up E o por hora não conseguia Ah, eu caí Agora você vai sofrer Oh, eu caí de novo, caralho Cadê eu? Ai não Então, o medo é porque o bot não para pra você subir na plataforma Ele é um chato Oh, você é gordo burro Oh, caralho Gordo burro Ah, como foi o Wilson? Ah, eu caí de novo Não Se pode ir Volta aqui Não, 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 não Agora o Luigi vem Ai, que miserável Porque quando é player, a gente espera ele, né? A gente tem amor no coração, cara É, o bot não Ele vai É o X, é o do lado do Y Agora é um bagulho só Ele vai lá Pula, filho Pula Vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai É muito engraçado porque os bots são muito casual Os bots não estão nem aí, né? Vai Ai, ele vai ganhar de mim Eita, tô conseguindo Pula em qualquer lugar aqui? É Um deles é o certo Holy shit Holy shit Consegui Nossa, eu sou foda pra caralho Não, não sou tão foda assim Caralho, eu tô no último Se fode É, eu sou limpida Eu sou do Fausto Droga É aqui, filho Ai, droga American Ninja Aqui, ó Ele sabe que eu entendo aquele, né? Ele sabe É que ele vai do pior jeito Você nem brincou no último A gente já rebentou a boca do balão Olha lá, o balão que a gente rebentou O balão é Dragon Ball, tá ligado? É, uma esfera do dragão Nossa Que zoado A gente tá numa forma de lasanha Porra, eu nunca perdi no meu próprio canal Isso é muito merda, velho É porque você está jogando Um jogo de verdade Com um gamer de verdade Você não confia no coração do Do videogame Do videogame Do coração do videogame Imagina isso numa batalha de Yugi mesmo Caiba todo marrento Yugi, eu treinei muito Para jogar de Street Fighter Aí Yugi chega Você não confia no coração dos botões Mano, agora eu vou tirar 10, mano Caralho Caralho Nossa, você vai fazer uma coisa muito engraçada Ai meu Deus, o que eu vou fazer? É para ir para a esquerda É onde a estrela está, sem ninguém pegar antes Droga Essa noite Você pagou dois contos para viver aí com ele Só que acontece isso Ai, eu quebrei a casa do maluco Não, my beautiful cabana has been destroyed Seu monstro, viu o que você fez? Você destragou o Patreon do cara Não foi eu não, mano Você faliu ele O cara mora na favela Teve enchente, cara Não tem culpa disso Teve enchente na farada Acabou o barraco do maluco Ele mora em zona de risco, né? Tem gente que vai ter uma desocupação dali Caralho, eu não consigo andar, meu Mano, eu estou com raiva Já que eu só fico tirando um, dois E um instalar na frente Não, não tem essa de estar na frente Eu estou fudido também Ah, não tem essa? Ótimo Puta, eu estou sozinho agora Eita Um contra três Gang bang aí, hein? First and two Nossa, meu Deus do céu Fiz uma piada absurda Eu tive que dar um tapinha no braço dele Você é um tarado, velho Ó Oi, fala Esse daqui Vocês são trabalho em equipe Vai mandar você apertar um dos botões do controle Eu não estou querendo nenhum De ver Tenta ver pelo formato deles que é mais fácil Com o L e o R junto também Você tem que apertar na sua vez Vai aparecer em cima da cabecinha do Donkey Kong E é isso só Tá, beleza É bom que eu estou sozinho Eu tenho que apertar todos E como eu conheço o controle Para mim não é problema Eu só tenho que apertar o botão, né? É, só isso Seja um botão fácil Seja um botão fácil Seja um botão fácil É o L Ai, fuck Fuck Segue isso aqui Você sabe qual é o L? Eu estava viajando Eu vi que era o Luigi 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 Ai, meu Deus do céu Ainda bem que o meu botão está na hora Vai É, só você aperta um Eu aperto um monte Olha lá Ai, caralho Olha o tanto que eu tenho que apertar Imagina você aqui Ia ser engraçado Ai, meu Deus do céu Vai, Luigi Aí, ó, já foi Você ganhou Ganhei, porra O cara ganhou sozinho De mim É porque Eu conheço os botões do controle Droga, amor Com uma face da palma da minha mão Eu estou perdendo todas as partidas Na minha própria casa Tipo... Tipo Alemanha Tipo... Eu sou a Alemanha É, eu estou 7x1 7x1 aí, ó Não, mano Eu não vou conseguir ver esse jogo, cara O importante é a emoção da adrenalina A Alemanha detonando na Copa e no nazismo Mas o Luigi também está botando um cuspe-vidro, né, mano? Pelo amor de Deus Puta, ele vai pegar a estrela, filho da puta Ai, bati no meu microfone Não bateu no microfone, Wilson Deu um tapa nele, ele foi mó longe Pera, e a... Pera, ele vai ganhar, mano Ih, agora acabou? Não, é... Termina o jogo Quem ganha é quem tem mais estrela Ah Ele comprou essa Vai aparecer outra em outro lugar Oh, beleza Então pode ser que apareça perto da gente Só que você está aí perto Então acho que você não vai ter tanta sorte Que droga, eu tenho tirado 10 Mas você entendeu? Não, entendi, entendi É o banco imobiliário mesmo É Da Nintendo Tá do outro lado ali agora É que a gente não compra propriedades, né? A gente comprou pra amor, cara A gente comprou pra amor Sexo barato Filho da puta Caralho, o cara é rico, mano Esse item aí que ele comprou Ele leva o player até a estrela Ai, que filho da puta Ele vai usar agora Então, ele não pode Porque ele não tem dinheiro Mano, pelo amor de Deus Tem que ser 10 Vou cortar rapidinho Vou nem pensar 10 Você tem item Você podia usar um item E arrebentar tudo 10, nossa, não, muito foda O que é o senhor? Ele quer o dinheiro do Patreon, né? Eu não tenho dinheiro, mano Você falou pra ele Tá osso, brother Tá osso, mano Tá vendo aqui Que nós estamos na correria? Ai, meu Deus Agora tem essa porra Tem que achar o ladrão Tem o Bu O Fantasminha, saca? Hã Ele faz você roubar Dinheiro dos outros Caraca, senhor presidente Veja disso Diz ladrões Tem que achar disso, é Se você achar os ladrões Bandidos molhados Aí sim Bandidos molhados Muito ruim Ladrão rouba a casa Deixa a torneira aberta Que babaca Que besteira Deixa a torneira Cheia de digital Um imbecil mesmo É verdade Nunca pensei nisso Eles não usavam luvas? Eu não lembro, cara Será que eles usavam? Eu lembro que aqueles caras usavam a luva com o dedo pra fora Nossa, pode querer luva com o dedo pra fora Eu sempre quis usar essas luvas, cara Eu tinha luva normal e cortava Porque eu achava maneiro Eu achava maneiro Sabe aquelas luvas de academia Que é tipo a do Ken do Street Fighter? Sim Eu acho muito foda aquelas luvas Eu tenho uma Eu andaria na rua Você tem? Eu tenho Você anda na rua com elas? Oi? Não, eu usava pra ir pra academia Mas Ah, fuck! Mas quando eu ia pra academia Eu voltava com elas na mão ainda Porque eu achava maneiro É muito estiloso, cara Eu tô pra gente Lutador de rua Boa, ganhei um rosa Eu quero rosa Rosa? Porque o rosa faz você andar menos Só que você fica pequenininho Você pode entrar em lugares Que ninguém consegue entrar Eu adorei essa cartaruga Porque ela tem uma cara de suave, mano Tipo, mano Tô aqui de boa com vocês aqui Vendo o joguinho, mano Suave, naná Suave, naná E agora? Outro minigame Ó, esse é bom, hein? Tony Hanks Alavanquinha, controller E o A você... Ah, não Não é skateboarding É ski Ski? Que tem aqueles pauzinhos Beleza O A você bate no chão pra acelerar Então você tem que ficar apertando Ó, mas não é sempre Tá, beleza Ainda é só uma É tipo... É, é uma... É uma porradinha Você tem que fugir da avalanche, bicho Cuidado com os bots Que eles são meio... Puta, já virei pra parede Jamais é muito bom É branquinha, qual o gato? Tipo, o macaco até que tá bom Ela tá ótima Aí, viu? Mario Party é demais Você zoou, não comecei Cara, você jogou muito legal Quantos Mario Party tem? Esse é o 4, né? Meu Deus, não, tem 10 Caraca, tem 10 Tem, lançou o último, é o décimo do Wii U, eu acho São 3 no 64 4 no GameCube 1 no Wii U Ou é 2 no Wii U? Cara, isso aqui é muito jogo de churrasco, velho Pra que você dá um churrasco e chamar os Mike pra jogar? É, jogo de tio, né? É, de tio, vamos lá Vamos jogar com os pais Com os pais Com os pais Quantos pais você tem? Meu pai Casal gay, né? 10, 10, 10, 10 Você tem o... Ah, droga Falar que você tinha um negócio verde pra... Não, não quero usar agora, não A estrategia aí, ó Isso, eu quero... Estratégia Você é ambicioso na caixa grande E aí, Rosinha? Uou, não sei o que é isso O Rosinha faz você andar menos Só que você fica pequeno pra entrar em lugares especiais Que eu vou usar no meu turno agora Você vai ver, Lug, minha carta amadilha Meu Deus, não, não Olha o Arya fazendo merda O ruim desse... O ruim desse... Desse campo aí Que tem esse macaco E ele fica enrolando Demora pro Char pular na porra da banana E ir pra cima e pra baixo Podia ter um skip nessa porra, né, mano? É não... Aí, ó Olha o tempo aí, ó Não sei se você quer... Relaxa Fazer os Mane Maker Não, primeiro deixa eu ir aqui Ó Vamos ver se a Estrategia vai funcionar Em inglês Strategy Estrategia Em italiano Estratovários Oi, Luiz, caraca, velho Agora eu posso entrar aqui, ó Tá vendo? Nossa, aqui é só Só pequenininhos entram aqui Agora o que tem é... Ah, tem um anel! Filho da puta! É negativo? Esse negócio me manda pra outro lugar Eu não quero O puta ali na minha frente! Vem pra perto de mim, vem, Luiz, vem Ai, que saco, velho Eu não acredito É, vô, eu tô lá atrás, mano Puta trampo que foi entrar ali Voltei com os palhaços aqui Ah, Berg Bom, mano, olha lá Do nosso filme pra gente não assistir mais O meu canal Porque você gostou Que gostei Comenta e o vídeo Se vota no fã Da mensagem Bom dia, bota Ai, mano Não entendi o que ele falou Eu falo qualquer bosta É, mas que é o vídeo É a moral da história